Olá amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas, tio Spook aqui novamente para continuar a última etapa da nossa queridíssima análise do Crovis no Necrotério, o processo que a gente já trouxe aqui, então este EVP, a Electric Voice Phenomenon, faz parte de um outro vídeo onde nós testamos a possibilidade de atrair seres do mundo espiritual, no caso que permaneceram nenhum necrotério, para a minha casa, utilizando-se então de procedimentos e técnicas budistas. Tem que falar isso porque as pessoas não clicam aqui embaixo para saberem qual vídeo faz menção. Então, o que o MC Kevin foi fazer na sua casa? Veio jogar cacheta com a minha avó. Ah, mas o que o Pazuzu Algarve fez fazer na sua casa? Veio tomar café comigo. Está tudo na descrição do vídeo, é sério, por favor, tá bom? Vamos lá, vamos para a última etapa. Vamos analisar, então, agora as últimas partes para ver o que temos, ou melhor, para ouvir o que temos, não é? Controlando o áudio aqui. Isso aqui sou eu. Ó, isso aqui é a minha boca. Tá? Então, vocês escutam a minha boca ali e eu vou inquirir o espírito de novo. Aqui, pequenos barulhos. Ó. De novo, né? O mesmo som fazendo tí-tú. Tá? É a terceira vez que a gente escuta esse pequeno pardalzinho aqui, né? Que eu não sei o que é. Tá? 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 Nada. Tá? Nada. Tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. Tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. Tá? Esses estalinhos aqui é da minha boca. Só que antes acontece um som que não vem da minha boca. Tá? Que é isso aqui. Pegaram? Aqui, ó. É bem sutil. Vou de novo. Ó, absolutamente nada, ó. Um tapete de frequência. Nada, nada. Que é exatamente o que deveria ser... Se realmente não tivessem essas anomalias sonoras. Eu respirando. Pronto para falar. Minha respiração. Pronto para falar. Ó, não tem nada. Já é a etapa final. Nada, tá? Só vou encurtar aqui porque quando acontece minha ava fala. Nada. Olha que engraçado. Olha que engraçado. Aqui vocês têm um pico. Seria um pico de som. Mas cadê o som? Cadê o som? Vocês percebem que ele tem, ele registra o pico, mas não tem. Não tem a... O som registrado. Ele fala que tem alguma coisa acontecendo. Mas eu não sei o que é. Ó. Deveria ter alguma coisa aqui. Uma batida, alguma coisa. Mas não tem. Não tem nada. Olha. Isso aqui é um automóvel. Tá? Vocês percebem? É um veículo. Tá? Ele tem a aceleração que acontece aqui. E depois aqui a troca de marcha e ele acelera novamente. Tá? Então aqui é a passagem de marcha. Acelerou, trocou e continua acelerando. Eu não sei se é carro ou é moto. É um veículo. Tá? Tá? Lembrando. É uma janela de ruído. Então esse automóvel, ele está... Ou moto, ele está em uma velocidade já. Né? Vamos dizer assim. Lá fora seria um som bem mais elevado. Aqui dentro, você vê. Ele reduz o som. Fica um som imperceptível dentro de uma faixa que o microfone consegue dizer. Tem alguma coisa acontecendo aqui. Mas é fraco. Para o microfone. Pois ele está no lado contrário. E tem a janela de ruído abafando isso. Tô. E aí? Tô. 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 Isso aqui eu acho que é lá fora Consegue pegar aqui, ó Eu acho que é lá fora Tá? E aí eu vou falar novamente Eu acho que eu faço a última parte Que eu vou dar uma inquirida, tá? Ainda falta coisa, ainda tem coisa aqui pra gente olhar Ó minha boca Aqui é uma música que tá acontecendo lá fora Algum carro tocando música Tá? Aqui eu acho que também não tem mais nada A gente vai só pra etapa final mesmo Deixa eu só ver o que que temos aqui Nada Tudo isso aqui é um experimento Ó, fazendo em tempo real pra vocês Tá? Eu aumento aqui os decibéis Pra gente ter uma clareza melhor Nada Só pequenos estalidos e batidinhas ali Tá? Aqui também nada Também nada Aqui tem uma bela porrada Mas eu acredito que tenha sido eu Vamos ver Aqui vai ser bem alto Deixa eu diminuir Tá bom Ok, tá bom Nada Tá? Vocês veem Aqui já não acontece Tanto os fenômenos Quanto no começo Atraindo a consciência desses seres Vamos lá Temos mais um espaçamento aqui Tá? Aí foi quando eu identifiquei Cheiros estranhos no quarto Aqui não tem mais nada Tá? Vocês percebem A frequência Ela tava limpa Não tinha nada Também aqui não tem nada Ok Acho que é legal a gente já ir pra etapa final Que aqui ainda tem muita sobreposição Ah, a gente tem um marcador aqui Aí fui eu Aqui fui eu fazendo barulhinho Eu E vamos para a última parte É que tem algo estranho Perfeito, né? Dá pra que tu tá Que tem alguma coisa fazendo Puh, 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 puh Falta Puh, 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 puh Falta Puh, puh, poh Que tem alguma coisa A gente tem um Carro passando. Aqui de novo. Parece que ele fala, deixa para lá. Escuta isso aqui. Parece mesmo, né? Deixa para lá. É perfeito. A fala, ela é perfeita. Dá para entender que ele está realmente, tem alguma coisa falando. Foi o final, quando eu falei, ah, que por final se manifestem as energias. Essa é a última parte. Aí você escuta ou deixa para lá. Tá? 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 Mas vocês escutaram? Deixa pra lá! É... É muito louco. Deixa pra lá. É isso. Deixa pra lá. Mas vamos lá. Tá, tem muitos elementos interessantes para a gente poder pensar e analisar sobre o fenômeno que aconteceu. Novamente, isso aqui não é uma ciência, nós estamos nos baseando em uma religião, nos baseando em uma prática religiosa que é utilizada dentro de templos. Muitas pessoas que são praticantes budistas sabem realmente fazer essa prática. Praticantes budistas Vajrayana, tibetanos, e não do Zen, não do Cha, não do vietnamita, não do tailandês, não do teravada, mas sim praticantes do Vajrayana. O Vajrayana ensina essas práticas para você atrair energia de pessoas que faleceram e encaminhá-las. Quando a gente faz esse processo, então, baseado em uma crença, em uma religião, nós estamos utilizando da nossa fé, da nossa compaixão, da nossa crença, e de princípios alicerçados dentro desta prática para poder encaminhar esses seres. Quando a gente faz esse procedimento, nós estamos, então, utilizando-se da nossa compaixão para todos os seres sencientes, como o budismo, assim, o prega. Então, atraindo seres do necrotério, consciências do necrotério, a gente consegue, por meio de um procedimento ligado ao microfone, testar se realmente esses seres podem ou não manifestar-se por meio de frequências, sons, batidas, ou identificar a sua existência ao longo do experimento para dizer, ok, o microfone funciona ou não. Eu achei bem interessante esse método novo, acho que realmente tem ferramentas interessantes para a gente poder validar vocês, olhando como eu feito o procedimento por meio da GoPro, e eu aqui no meio, como uma cobaia viva, mostrando realmente a minha interação com essas consciências, e mostrando como elas podem agir sobre a minha pessoa, e mostrando, então, em tempo real, como os sons, eles acontecem. É um experimento bom, acho válido, vai da crença de cada um, vai da fé de cada um, vai dos princípios de cada um, acreditar ou não. Novamente, todos esses ensinamentos encontram-se dentro do budismo tibetano-vajrayana, ok? Budismo tibetano-vajrayana. Não no cristianismo, não no catolicismo, não no judaísmo, não no espiritismo, tá? Mas sim, dentro do budismo, como atraímos as consciências, como podemos fazer o encaminhamento delas. Mas é isso, gostei bastante e fico muito agradecido por trazer esse conteúdo tão elucidativo para mim, para vocês, para todos aqueles que buscam respostas. Se realmente uma câmera consegue gravar tais fenômenos, ou mesmo se o microfone consegue registrar, vocês viram na GoPro e vocês ouviram no Samheiser. Quem realmente traz mais veracidade, quem realmente traz, então, as percepções? O ouvido humano ou a visão vendo todos os fenômenos. É isso, como recadinhos finais, todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacetam, para que, por meio de técnicas complementares, a gente passe a complementar a medicina e não substituir. Complementamos, junto aos tratamentos, as enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas.com e lá vocês obterão todas as devidas respostas sobre como as coisas são feitas e os valores. Sim, eu cobro. Por quê? Porque eu não sou um paranormal, eu não sou um vidente, eu não sou médium, eu não sou pai de santo. Eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos três formas de donation. Paypal, seja membro ou valeu, os três encontram-se aqui abaixo. Você clica em qualquer um desses linkzinhos e vai ser levado a uma página e você pode doar o valor que você quiser ou puder. E por último, o nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.